Chama-me, coloca! Aglomerou, pisando, avisa que os brutos chegou Aglomerou, estourou, bora tocar o terror Aglomerou, pisando, avisa que os brutos chegou Aô moçada, quebramos o cadeado pra começar o estrago Juntou o MBF, Pedro Sanches e Tiago Abre as portas da zona e chama as meninas Na sede que eu tava, hoje eu devo até gasolina Faz tempo que minha bota não dançava Faz tempo que meu copo não enchia É hoje que minha fidelha roça na cintura das meninas Aglomerou, estourou, bora tocar o terror Aglomerou, pisando, avisa que os brutos chegou Aglomerou, estourou, bora tocar o terror Aglomerou, pisando, avisa que os brutos chegou Aglomerou, pisando, avisa que os brutos chegou Aglomerou, estourou, bora tocar o terror Aglomerou, pisando, avisa que os brutos chegou Aglomerou, pisando, avisa que os brutos chegou Aglomerou, estourou, bora tocar o terror Aglomerou, pisando, avisa que os brutos chegou